O tempo do ponto de vista de Jeová Se mil anos são apenas um dia aos olhos de Jeová e olharmos a história do ponto de vista dele chegaremos a entender que Adão foi criado há seis dias atrás e Jeová fez planos de imediato para restaurar o que Adão perdeu para os seus descendentes 39 horas e 45 minutos mais tarde Jeová teve que agir para impedir Satanás e seus demônios de arruinar a terra com toda a sua violência e dar um novo começo para oito pessoas justas 10 horas mais tarde, no mesmo dia um pacto foi feito com Abraão para garantir que Jeová iria prover o resgate e assim, restaurar as coisas para o seu devido lugar Logo no dia seguinte, Israel fugiu do Egito e o tabernáculo foi construído após o pacto da lei ser implementado Um dia, uma hora e 48 minutos mais tarde, o resgate foi pago e a humanidade assim estava salva Duas horas e dois minutos atrás, Jeová entronizou seu filho e deu-lhe o seu reino para finalizar os arranjos para o novo sistema de coisas E dentro de minutos, tudo irá acabar para aqueles que querem perturbar os seus propósitos E alguns ainda pensam que Jeová é vagaroso quanto a sua promessa E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí